Fala, fala, galerinha! Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário e hoje eu vim falar sobre as minhas leituras do mês de fevereiro de 2017. Esse mês de fevereiro eu ia participar da maratona Segura o Livro que as meninas aqui do Nordeste, do Buktu, estavam organizando, só que acabou que não deu certo, porém alguns dos livros que eu ia ler na maratona eu consegui ler, na verdade eu acho que era só um. Eu comecei o mês de fevereiro lendo Passarinho, de Crystal Chan. Esse livro aqui Carol também leu e falou um pouco sobre ele no vídeo dela de leituras de janeiro. Aqui, Joia é a nossa protagonista, é uma garotinha que nasceu no dia em que o irmão dela morreu depois de ter se suicidado. Ele pulou de um penhasco acreditando que poderia voar e esse irmão dela, John, era chamado por todas as pessoas de Passarinho. Esse apelido foi o avô de Joia quem deu ao menino e depois desse dia o avô dela parou de falar misteriosamente. Esse aqui é um livro de relações pessoais, relações familiares muito fortes, de coisas ditas e principalmente coisas não ditas entre as pessoas dessa família. É um livro muito emocionante. Carol falou um pouquinho mais sobre ele, eu vou deixar nos cards aqui pra quem quiser ir lá assistir. Depois eu peguei pra ler A Lista de Bread, de Laurie Nelson Spielman. Eu acho que eu ia pegar outro livro dela pra ler em alguma época da minha vida e me disseram pra começar por esse. Ou foi alguma coisa do tipo, ninguém se importa. Agora esse aqui é um livro muito bonito, minha gente. Eu comecei ele sem estar muito na vibe, então eu fiquei meio que sem querer terminar. Porque eu pensei que seria meio bobo, assim, um chiquilite bobinho. E acabou que nem foi tanto assim. Ele começa a primeira cena, né, o funeral da mãe de Brett. Ela perde a mãe, tá muito triste, se lamentando e tudo mais. E descobre que a mãe dela deixou um testamento. O que acontece é que Brett acha que a mãe dela vai deixar a empresa pra ela gerir uma herança. E as coisas não funcionam bem assim. Todos os irmãos dela se dão muito bem e ela recebe uma coisa que ela não esperava. Que é uma lista de sonhos de quando ela era criança. Que a mãe dela encontrou e resolveu que agora era um bom momento pra Brett cumprir esses sonhos antigos. Então esse livro vai falar das pessoas seguirem os seus sonhos. Principalmente aqueles sonhos que são verdadeiros. Que às vezes a gente deixa de lado por vontades momentâneas. As relações que a autora criou nesse livro entre os personagens são muito legais, são muito verdadeiros, são muito incríveis. Assim, bem como os problemas de Brett, né, interiores, as questões que ela se faz. Embora em alguns momentos eu tenha pensado que tinha drama demais pra o que tava acontecendo. Mas aí eu voltei um pouquinho as páginas e percebi o que... Tipo, tentei me colocar na situação de Brett. Percebi que ela tava sofrendo de fato, porque tava acontecendo muita coisa na vida dela. E acabei aceitando o que aconteceu, porque a construção do livro como um todo é muito legal. Ele não tem um final, assim, 100% surpreendente. Mas é um livro que eu terminei a leitura com uma sensação boa pelos personagens. É muito legal. Logo depois eu li Meu Menino Vadio, do Luiz Fernando Viana, que a gente recebeu de parceria com a editora Intrínseca. Eu me interessei logo por esse livro quando eu vi a sinopse. Porque Luiz Fernando Viana é um jornalista e ele vai contar aqui nesse livro como é ter um filho autista. Tanto que aqui na capa tem Meu Menino Vadio, histórias de um garoto autista e seu pai estranho. Porque o pai dele não lida muito bem com essa situação. Na verdade, ele tenta lidar, só que é muito difícil pra ele. Ele deixa aqui bem claro as dificuldades que é ter um filho com autismo da maneira que o filho dele tem. Porque existem níveis diferentes, na verdade. Então ele fala aqui sobre coisas que ele sofre, sobre coisas que ele não gostaria de ter passado. Mas ele passou e ele vai descrever isso aqui tudo de uma maneira muito real. É interessante o que ele diz aqui atrás que é Então esse livro, apesar de ser muito verdadeiro, muito cru, assim, as situações são muito reais. Tudo que ele passou de verdade é um livro muito bonito. Eu vou fazer uma resenha exclusiva pra esse vídeo aqui. Vou falar sobre ele um pouquinho mais na frente, eu acho que ainda essa semana. Acompanhe as redes sociais pra ficar sabendo das paradas. Lembrando que os links pra comprar esses livros estão aqui, todos no box de descrição, por onde você pode comprar sem pagar nada mais por isso e ajudar o elefante literário. Daí eu decidi que eu ia ler Inverno Negro, de Stefano Santana, publicado pela editora Empire. Vamos logo deixar claro aqui que isso é uma fantasia nacional, que tem uma capa muito bonita. E a edição é muito caprichada, muito bem feita. Parabéns, editora Empire. Leonan é o nosso protagonista aqui e ele mora no Morro da Boa Esperança, no Rio de Janeiro, com a mãe. E não tem lembranças do pai. Daí um dia ele tá na escola e sofre um ataque epilético e é levado pra casa, né? Só que chegando lá, aparece um guerreiro desconhecido, dizendo que ele é o príncipe de Starlandia. Aí ele, como era um menino que não tinha muitos amigos, que sofria bullying e tudo mais, pensou Eu tô fazendo nada aqui mesmo, vamos embora pra Starlandia. Assim que chega lá, ele descobre que o pai dele e a irmã, que ele também não sabia que tinha, estão desaparecidos. E alguém vai ter que assumir aqui o trono do reino. Apesar de ser um livro muito bom, ser divertido e ter uma leitura tranquila, o livro não me agradou, assim, 100%. Acredito que vai agradar, de fato, a muitas pessoas. Só que eu achei que tinha muitas coisas de outras séries, outras trilogias aqui. Coisas que eu já li em outros lugares e que eu já previa que poderia acontecer depois. É como se tivessem cenas repetidas e mudaram o nome dos personagens, tipo assim. Inclusive, os personagens não criei muita proximidade com eles. Apesar de eu não ter gostado tanto assim desses pontos, eu gostei de outros pontos desse livro. A construção de mundo aqui é muito legal descobrir o que é esse Inverno Negro, que é dito logo aqui na capa, né? Como ele tá consumindo o mundo, o reino de Starlandia e todo esse mundo ficcional que foi criado aqui. Além do poder do Éter, que é um poder que Leonan e os outros personagens podem conjurar, invocar, pra poder criar os seus poderes. Além disso, eu também gostei dos personagens que são amigos de Leonan quando ele chega em Starlandia. Eu achei que faltou só um pouquinho mais de aprofundamento, assim, porque eu acho que eles dariam sub-histórias interessantes. Agora, quem gosta de jovens adultos e de fantasia tem tudo pra gostar dessa história aqui. Esse aqui é o primeiro volume, acredito que vai ter mais em breve, não sei se já tem, tem que ir atrás pra saber. Eu tive algumas ressalvas, mas pode ser que muitas pessoas gostem bastante. Aí eu peguei o melhor livro do mês de fevereiro, que foi Toda Luz, que não podemos ver. Foi o único livro que eu decidi ler no período da maratona que eu ia participar, né? Durante o carnaval. Esse livro aqui, pra quem não sabe, ele é vencedor do prêmio Pulitzer. Não lembro se foi 2014 ou foi 2015. Acho que ele venceu o prêmio de 2014. Aqui a gente vai ter duas histórias contadas em paralelo. A história de Marie-Laure, que eu chamo de Maria Laura. É uma menina que mora perto do Museu de História Natural, da França. E Werner mora na Alemanha. O pai dela trabalha nesse museu e ela, quando tem 6 anos de idade, fica cega. Daí o pai dela, como é muito astucioso, ele resolve que vai construir uma maquete da cidade onde eles vivem, pra que ela possa conhecer as ruas, pra que ela possa, né, se ambientar por ali. Misturado nessa história do museu tem a história do Mar de Chamas, que é um diamante, que quem tá com ele vive eternamente, vamos dizer assim. Só que todas as pessoas ao redor vão sofrer muito, vão morrer e a pessoa vai ficar sozinha, vivendo pra sempre. Esse Mar de Chamas, esse diamante, vai dar muito pano pra história. É uma história que permeia as histórias principais do livro, vamos dizer assim. Tá, aí do outro lado a gente tem a história de Werner. Esse jovem muito inteligente que mora na Alemanha. E ele descobre um rádio quando era pequeno, junto da irmã dele, Jutta. Ele conserta esse rádio. E eles começam a ouvir programas de um cara falando sobre ciências, sobre curiosidades, falando sobre o mundo. E eles acabam se interessando muito por esse rádio, acabam se apaixonando pelo rádio. E Werner passa a trabalhar com isso, né, passa a consertar rádios, passa a se interessar cada vez mais pelo assunto. Só que aí o quê? Quando tá prestes a começar a guerra, ao mesmo tempo que Maria Laura e o pai têm que se mudar de Paris, porque, né, a cidade vai ser bombardeada, não sei o quê, eles têm que ir pra um lugar seguro. Werner tem seus talentos descobertos e ele vai pra juventude hitlerista trabalhar justamente, né, aperfeiçoar e tudo mais, fazer parte da guerra. E acaba trabalhando com essa área de rádio pra descobrir transmissões ilegais, vamos dizer assim. O interessante é que as histórias começam no presente e depois a gente vê o que aconteceu antes. Então a gente fica alternando entre o presente e o passado até o momento que essas histórias vão se encontrar. E os pontos dessas histórias se cruzam de uma maneira muito bonita e muito bem feita. Na verdade não é presente, né, porque a Segunda Guerra já passou, obviamente, então é tudo passado. Mas é um passado mais presente e um passado passado. Os personagens são muito bem construídos, a gente sente uma empatia muito grande por eles e a maneira que eles vão crescendo ao longo da história é muito legal também. Eles foram aqui tão bem explorados, tão bem construídos, que é como se o leitor estivesse, de fato, vivendo o que eles estão vivendo também. O livro é um livro grandinho, né, parece grandinho, só que ele é rápido de ler, relativamente rápido, porque os capítulos eles são muito curtos, tipo, três páginas, duas páginas, uma página, sabe? Então acaba sendo uma leitura rápida, apesar de ser densa, né, não vou mentir que é uma leitura fácil porque não é 100% fácil. Mas esse livro aqui, só relembrando, foi o meu melhor livro de fevereiro, com certeza favoritado, recomendo a todas as pessoas que se interessam, todas as pessoas que têm ele preso na estante e ainda não leram, pegue pra ler. Então essas aqui foram as minhas leituras de fevereiro, não esquece que os links estão aqui no box de descrição pra você comprar e ajudar o canal. Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, clica no sininho pra receber as notificações, segue a gente nas redes sociais e fica ligado em tudo que tá rolando por aqui. Valeu!